Jesus amava profundamente Judas, Judas tinha um carinho especial de Jesus, Judas era um homem de confiança, Judas era o braço direito de Jesus no setor econômico, Judas cuidava das contribuições do grupo e no entanto, Jesus tentou salvá-lo, antes dele tomar a decisão de negar Jesus, de trair Jesus, Jesus tentou salvá-lo, Jesus falou diretamente com ele e ainda com uma delicadeza tão grande que os demais apóstolos nem perceberam que Jesus estava chamando a atenção dele mas quando Judas decidiu, Jesus falou o que você tem que fazer, faz logo, e depois que ele fez, gente, não adiantou nada a lamúria sabe que uma coisa que me impressionou muito no evangelho, é que se você olhar do ponto de vista jurídico, a confissão de Judas é a mais perfeita confissão que você tem na bíblia Judas se arrependeu do que fez, Judas confessou publicamente o erro dele, Judas devolveu tudo que ele tinha ganho com o pecado e ainda assim, cometeu o suicídio, e diz São Pedro que o corpo dele se espatifou de sangue num vale lá chamado vale da morte por quê? porque nós muitas e muitas vezes estamos brincando com Deus e com as coisas de Deus então você vai lá na igreja, você estica sua língua lá, recebe a santa comunhão, põe uma camiseta com Nossa Senhora que vai até no pé põe um escapular desse tamanho, enrola terço para não sei quanto lado do seu lado e na hora do primeiro desespero vai para onde? vai para o centro espírita, vai para o pai de santo vai fazer reiki, vai mandar pôr a mão na cabeça lá para fazer... dá choque de uma vez mas dá um choque de uns 350 mil votos na pessoa que resolve o problema dela